A paz do Senhor, crianças! Que bom! Mais um domingo, já estamos aqui juntinho para mais uma vez a gente aprender uma história da Palavra de Deus. Tia Adriana já estava com muita saudade de vocês, mas antes da gente entrar na nossa aulinha, na nossa história, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar! Vamos falar com o Papai do Céu, vamos lá? Papai do Céu, nesta manhã, te agradeço por mais um domingo, por estar aprendendo mais uma lição da Escola Dominical. Papai do Céu, me ajude a ser uma criança que cresça diante da Tua presença. Papai do Céu, me ajude a guardar a Tua Palavra no meu coração! Muito bem! Hoje, Tia Adriana trouxe uma história bastante interessante, que está escrita onde? Que está escrito na Bíblia Sagrada. Mais uma história contada após o Papai do Céu. Vamos lá? Chama sua mamãe, chama seu papai, pedem ajuda aí a eles. Vamos abrir as nossas Bíblias para a gente ler o versículo de hoje, que aí se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 14. Chama sua mamãe, seu papai, pede aí a ajuda a sua titia e abre aí a tua lição em Marcos, capítulo 4, versículo 14, que diz assim. Vamos lá? Vamos ler junto com Tia Adriana? O semeador semeia a Palavra de Deus. O semeador semeia a Palavra de Deus. Hoje é este versículo que nós vamos estudar. E esse mesmo versículo que Tia Adriana está trazendo para você, nesta manhã, nós também vamos ler aonde? No memorial, para que vocês guardem isso no seu coração. Vamos lá? Olha aqui que Tia Adriana trouxe para vocês, ó. No memorizando, para você guardar no seu coração. Bora lá? O semeador semeia a Palavra de Deus. O semeador semeia a mensagem de Deus. Quer dizer que o semeador, ele prega a Palavra de Deus. Você, meninos e meninas, como semeador, você vai fazer o quê? Pregar, ensinar a Palavra de Deus para as pessoas. É hoje que nós vamos aprender na aulinha de hoje, neste domingo. Papai do Céu, ele contava muitas histórias para os discípulos. E ele contava essas histórias para os discípulos, para poder explicar para ele coisas que eram muito difíceis. Que os discípulos, às vezes, não conseguiam entender. Então, Papai do Céu, ele contava história. Então, certa vez, Papai do Céu contou a história de vários corações. E esses corações, ele tinha vários tipos de terra. Para que os discípulos entendessem o que era ser, o que se representava ser semeador. Então, o primeiro coração aqui, ó. Papai do Céu, começou a contar essa história. Que tem um homem que ele jogava semente na terra. E, certa vez, esse homem saiu pelo mundo, semeando, jogando semente na terra. E parte dessa semente caiu num caminho. Mas, que pena. Essas sementes não conseguiram crescer. Se transformaram em uma linda plantinha. Você sabe por quê? Porque, quando essa semente caiu da mão do semeador, no meio do caminho, veio um passarinho. Olha, sabidinho, viu? Comeu as sementinhas. Todas as sementinhas. E, quando comeu as sementinhas, as sementinhas saíram daqui, ó. Foi bem assim. Sabe por que as sementinhas saíram? Saiu porque o passarinho comeu a sementinha. Coitada das sementinhas. Não conseguiram crescer. E não conseguiram dar frutos. E aí, com esse coraçãozinho aqui, Papai do Céu, ele quis explicar para mim, para você, para os discípulos, que também tem crianças que têm o coração dessa forma. Que elas escutam a palavra de Deus. Mas, elas estão tão distraídas. Tão ocupadas. Elas estão brincando tanto. Que nem percebem que a palavra de Deus entrou no seu coração. E que, de repente, vai ali o inimigo no coração daquela criança. E roubam a palavra de Deus. E eles não conseguem guardar a palavrinha do Senhor no seu coração. Para poder aprender. Que pena, né, criança? A sementinha aqui, ela não cresceu. Ah, mas o semeador não parou, não. Ele continuou a semear. E agora, o semeador, ele foi semear. Foi jogar as sementes num lugar que tem muitas, muitas pedras. E o semeador começou a semear, começou a jogar as pedras. Você está vendo? Começou a jogar as sementes nas pedrinhas. Começou a jogar as sementes nas pedrinhas. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Você acha que nesse local, onde só tinha pedras, que o semeador jogou as sementes, você acha que a plantinha cresceu? Que a plantinha, ela deu fruto? Responde para a tia Adriana. Hum, estou escutando não. Muito bem. Não cresceu, não. A semente até foi semeada. A plantinha até brotou. Mas ela não conseguiu crescer. Porque as suas raízes não estavam em contato com a terra. Então, um som muito, muito, muito forte. Fez com que a plantinha realmente não crescesse. Então, ela não cresceu, não deu frutos. E a plantinha acabou morrendo. E aqui, papai do céu, ele deu outro exemplo de outro tipo de coração. Aqui estão as crianças que ouvem a palavra de Deus. Conhece até a palavra de Deus. Vai para a igreja. Vai para a escola dominical. Mas basta um coleguinha começar a brincar com ela. A abusar ela. Ah, tu é crente. Ah, tu é besta. Tu é crente. Por que tu é crente? Porque tu vai para a igreja. Aí, aquela criança já fica com vergonha. Porque aquela outra criança está abusando ela. Porque ela está indo para a igreja. Porque ela está indo para a escola dominical. Aí, tu sabe o que faz essa criança? Ela deixa de ir para a igreja. Ela deixa de ir para a escola dominical. Porque ela fica com vergonha de papai do céu. E papai do céu, ele fica muito triste. Porque papai do céu, ele não quer que a gente se envergonhe desse. Que se envergonhe dele. Então, ele, então, deixe a igreja. Não vai à igreja porque os amiguinhos estão mangando dele. Porque ele fica com vergonha de papai do céu. Papai do céu fica muito triste. Ah, mas não tem só esse tipo de coração, não. Ah, o semeador continua semeando outras terras. Está vendo aqui que graminha mais verdinha. Que matinho mais verdinho. Mas aqui também essa terra não é boa, não. O semeador vai colocando as sementes. O semeador vai colocando as sementes. E aqui é uma terra que tem muito, muitos espinhos. Responde aí, Patia Adriana. Vocês acham que nessa terra aqui, essa plantinha vai crescer? Essa plantinha vai dar frutos? Vocês acham? Responde para mim. Não estou escutando. Agora eu ouvi. Muito bem. Não vai crescer não. Você sabe por quê? Porque os espinhos, os espinhos vão sufocar a plantinha. Vão sufocar a plantinha. Então, ela não vai conseguir crescer. Ela não vai conseguir dar frutos. E essa plantinha, ela vai realmente acabar morrendo. E com esse tipo de plantinha aqui, com esse tipo de exemplo aqui, Papai do Céu, ele quis explicar para os discípulos, para mim e para você, que aqui são as crianças, que aceitam Jesus como Salvador, vai para a igreja, mas quando está passando por algum problema, um momento difícil, um momento de tristeza, um momento de preocupação, já fica logo chateada com o Papai do Céu e já sai da igreja. Não quer nem saber mais de Jesus, porque está tão preocupada com seus problemas, está tão triste com seus problemas, que ela não quer ir mais nem para a igreja. Esse tipo de coração, Papai do Céu também não se agrada não. Mas tem um tipo de coração, que é o meu e o seu. Aí sim, esse tipo de coração, Papai do Céu se agrada muito. E eu vou mostrar para vocês. Pode ser de um menino, pode ser de uma menina também, pode ser o coração de um menino, e pode ser o coração de uma menina também. Aqui nesse coração, que o semeador foi jogar a semente, diz que a terra era úmida, adubada e molhada. E agora? Vocês acham que essa plantinha vai crescer? Vocês acham que essa plantinha vai dar frutos? O que vocês acham? Pode ser o coração de uma menina, e pode ser o coração de um menino. A terra aqui, a terra aqui, é molhada, adubada, e bastante produtiva. A história vai dizer que aqui o semeador, ele jogou a semente, e de repente, a plantinha começou a crescer, a crescer, a crescer, e essa semente aqui, vai se transformar em uma linda plantinha. Ela vai dar frutos. Vê só como ela vai ficar. A sementinha, ela vai dar frutos, ela vai se transformar em uma linda plantinha. Vejam só, vocês estão vendo aí? Olha aqui, que a gente está mostrando para vocês. Se transformou em uma linda plantinha. Aí sim, aqui é o coração de uma menina, de um menino, que aceitou Jesus como salvador, conhece a palavra, e gosta de aprender a palavra do Senhor Jesus. E cada dia, e cada dia que se passa, esse menino e essa menina, cada vez mais, ela ama Jesus. Cada vez mais, ela obedece Jesus. Cada vez mais, o menino e a menina, é que está na presença de Jesus. E tudo que a menina e o menino fizer, eles querem sempre fazer algo que agrade a papai do céu. Assim devem ser os nossos corações. Igual a essa terra aqui. Uma terra fértil, uma terra adobada, uma terra molhada, uma terra em que a sementinha, em que a palavra de Deus, ele entra em nossos corações, e que ela se torne uma planta forte, cresça, e que a gente cresça diante de papai do céu. Diante de papai do céu, quer dizer, crescer obedecendo, conhecendo a palavra, buscando estudar a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e fazendo tudo aquilo que Deus, ele se agrada. Essa é a história de hoje, que você guarda no seu coração, tá? Meninos e meninas, que no seu coração, a palavra de Deus, é a sementinha que está entrando no seu coração, e que você deve deixar ela, ser trabalhada no seu coração, para que você cresça, e se torne uma menina, e um menino muito bom, diante da presença do Senhor. Que você se torne uma criança obediente, para que um dia, nós possamos ir morar no céu. Tia Adriana vai estar encerrando a nossa aulinha hoje agora, e nós vamos neste momento orar, para fazer a oração final, e desde já, eu gostaria de saudar todas as minhas crianças, com a paz do Senhor, e dizer para todas elas, que eu estou muito feliz, com a sua presença. Vamos orar? Papai do céu, Eu te agradeço, pela historinha da sementinha, que o Senhor, me ajude, a crescer, dentro da tua palavra, que a sua sementinha, cresça, dentro do meu coração, e eu possa ser uma menina, ou um menino, que venha, a fazer as coisas que te agradem, Papai do céu, nos dê, uma semana abençoada, crianças, a paz do Senhor, a paz do Senhor, crianças. Você sabia, que a livraria Arca Missionária, vai até você? Pois é, para a sua melhor comodidade, sua livraria, agora dispõe, dos serviços de entrega, tudo isso, para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas, sem sair do conforto, da sua casa. Entre em contato conosco, através do nosso WhatsApp, 819-8286-7808, ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia, mais perto de você. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.